No episódio anterior, graças ao seu super medalhão mil e uma utilidades, Cavaleiro Ludovico conseguiu se libertar das cordas que o aprisionavam e foi ao encontro de seus amigos para ajudá-los a salvar os oceanos do terrível plano de minha mente. Mas ele deixou para trás uma bomba. Será que os nossos heróis sairão vitoriosos? Acompanhe agora, no último episódio da Liga dos Super-Heróis do Quintal! Ah, os seus dias de glória acabaram, minha mente! Vamos pegar de vez essa lesma desmilinguida! Ah, vocês nunca conseguirão me deter! Ah, é? Ah, nunca, nunca! É isso que nós vamos ver! Ah, não, mas antes eu vou resolver o problema da poção poluidora! Ah, um instantinho! Me empresta isso aqui! Ah, cuidado! Ah, perfeito! Cuidado! Jabuti Atômico! Você! Segura a poção! Deixa comigo! É isso aí! E agora você vai ver... Ei, peraí! Me vê! Ela é minha! Ah, para com isso! Ela é minha! Ah, não, é só um instantinho, porque agora eu vou acordar as meninas da hipnose que você fez com elas! E... iá! Super-Espada! I... Xenépte! Ploft! I... iá! I... Xenépte! Ploft! Ah! Oi! O quê? O quê? O quê? Oi? Oi? Não é quem? Mas o que é isso? Oi! Maldição! Maldição! Raios! Isso não pode estar acontecendo! Vamos! Peguem a minha mente! Ah! É para já! Agora mesmo! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Ih, sumiu. Aqui está. Não está aqui também. Mas como? Essa minha mente é lisa aqui só. Mas ela ainda deve estar por aqui. Tolinhos, vocês vão ver. Ainda nadarei livremente pelos mares. Terei todos os oceanos só para mim. O mundo será meu. Eu voltarei. Afinal, sou minha mente, a terrível. Oh, gente, pode ir. Pode ir, minha mente. Mas saiba que quando voltar, estaremos aqui. Vocês podem até estar. Mas o laboratório do doutor Teogênio não. Pois irá pelos ares logo, logo. O laboratório do doutor Teogênio. A bomba está lá e eu preciso desativá-la imediatamente. Eu vou voando. O cavaleiro do Ludovico ainda falta libertar o doutor Teogênio. Menina Felomenal, acorde o coitado, por favor. Ele está congelado já faz um tempão. Bebido, mas Jabuti é atômico. Ele ainda está imatizado. Pois é, só não deixar que ele coloque as mãos na poção poluidora. Então, Jabuti, deixe que eu cuido da poção poluidora. Não vou eu. Não, volta aqui. Menina Felomenal, sirviu para o laboratório do doutor Teogênio. Ok, vamos lá. Poluir os oceanos, minha mestra ordenha. Não, não, não. Eu vou para lá também, vou voando. Vai, não, solta. Vai, vai, vai. Vamos lá. Poluir, poluir. Poluir, poluir. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. É bom, mas como eu sou teimoso, vou escolher esse daqui. Tá, tá, muito bem. Pensando bem, não é uma hora para ser teimoso, né? Não é uma hora como essa, é melhor a gente fazer o que a nossa mãe mandou. Eu vou cortar aquele lá, então. Tchau! Deu certo? Deu certo! Conseguimos! Conseguimos, conseguimos, conseguimos! 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 Cheguei. Conseguimos! Parabéns! Boa, Cavaleiro Ludovico! Obrigado, obrigado, obrigado! Cavaleiro Ludovico, por favor, tire o doutor da hipnose. Isso lá, sim, pode deixar o de atômico com a minha super espada. Poluíros oceanos. Poluíros oceanos. Lepty! Ai, 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 ai. Onde estou? Quem são vocês? O que está acontecendo? Onde, onde, a poção, onde está a poção? O que houve? Calma, doutor, a poção está aqui. Ah, muito obrigado. Mas ela foi poluída. Mas poluída como? Ah, ó, pera da terrível minha mente, mas depois eu te explico melhor. Temos que despoluí-la agora mesmo. Entrega aqui a poção, muito obrigado. Claro, muito obrigado. Ah, falada, eu tenho um jeito de... Eu voltarei! Eu voltarei! Ah, tomara que o raro atinja o seu barlão! Isso mesmo! É isso aí, é isso aí, é isso aí. Nossa, que chata! Ufa! Bom, bom, papo está muito bom, mas agora que nós cumprimos a nossa missão... Ah, e que tudo acabou bem! Bora fazer o que todo super-herói faz quando está de folga. Brincar! Liga dos super-heróis do quintal, descansar, hora de diversão! Tá convidado! Até já! Até, até! Até! Tchau, doutor, obrigado! Tchau, doutor! É bom jogo pra vocês, divirtam-se, porque eu estou cansadinho já, e chegou a hora de descansar. E assim, mais uma vez, o mundo foi salvo das maldades rastejantes de...